A gente estava lá à direita, quando eu apontei, aqui à direita é onde a gente estava. Um amigo meu uma vez morreu aqui nessas curvinhas. Caiu de moto, passei de volta a cabeça e a gente bateu a cabeça numa pedra. A moça aí na moto toda encarnada. Se vocês pegou aí, ela levantou. A gente vai sair aqui nessa onde eu vou mostrar, aqui à esquerda. Vou subir aqui por trás e lá em cima. Polícia Militar. Vamos entrar aqui. Comunidade, tudo de festa aí. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Descendo o carro lá. Certinho aí, a pessoa tem que botar isso aqui de ré. Não é fácil. Aqui eu vim direto trazer cliente aqui. O pessoal aqui com os ataques pra ir no médico e tudo. Esse aqui ali não vai passar, né? Ah, você tá de brincadeira. E agora? Volto de ré, eu espero o tiozinho. Ah, tiozinho, vou acelerando aí, porra. Você quer pra trás não, né? Ah, queria passar, né? Agora, nem pra frente nem pra trás. Pra trás vai, cara. Mais outra. Ih, eu tava dando ré ali quando chegou. Pô, só que eu tenho que descarregar, só que eu tenho que me ajudar. Só que eu tenho que ajudar o descarregar. Não, né? Pra acabar. Porque eu moro aqui, né, cara? Eu esperava, né? Ah, tem que esperar também fazer. É. Vamos lá também. Vamos ver o que tem, cara. O que eles querem com essas madeiras aí? Te contar, né? Vamos lá. Olha a pirambeira. Olha a pirambeira. Olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, maninhos.